Bom, primeiramente eu queria começar pedindo desculpa para os senhores, porque ontem eu não consegui trazer mais um episódio da nossa série aqui de Anime Adventures. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu não estou descansando, tá certo? Eu ando muito empenhado aqui em conseguir chegar ao nível de pró aqui dentro do Anime Adventures. Vocês podem ver que eu já tô até level 43 e algumas coisas curiosas, por exemplo, a minha missão diária tá feita, as missões do modo Infinity, ainda não. O modo história, tem algumas aqui que eu preciso fazer, que eu acho que pelo fato do menino ter me ajudado, eu tô um pouquinho aí, né? Deve ter dado algum bizil. E bom, mano, eu não tô conseguindo completar, não tô conseguindo fazer as missões, então por isso eu me empenhei em fazer uma coisa, que no caso é chegar ao 25 do passe de batalha. Mano, muita gente falou tipo, nossa João, pega a Rangie, ela é boa e tal, a Rangie não é meta. Cara, só sei que eu peguei e pra mim, mano, vai ser meta. Mano, é um mítico de graça, tá ligado? É um mítico de graça. Eu lembro que eu tinha dado uma olhada uma vez no tier list do Anime Adventures e a Rangie tá lá sim, tá? Inclusive eu tô vendo aqui agora e tá falando que a Rangie, ela tá como tier list aqui e, mano, eu vou acreditar na tier list, ó. Vocês podem ver, tier list aqui é Anime Adventures e ela tá aqui. Então pra mim a Rangie é tier list. Então no caso, mano, pra mim ela é meta e vai ser meta e é isso aí. Então eu já vou logo fazer o seguinte já. Eu vou simplesmente desequipar a Pitu aqui. Vou equipá-la e eu vou fazer o seguinte. Eu já vou usar aqui alguns personagens pra poder... Nossa, é 1500 pra poder upar ela. Eu vou colocar alguns personagens aqui, level 1, pra dar um XPzinho pra ela, né? Pra gente, tipo, ter um pouquinho já, tipo, ela não vim zerada, tá ligado? O quanto que a gente conseguir colocar nela aqui já tá ótimo. Tem esses personagens aqui, então... É, eu vou colocar até o Milhawk que vai pra Chambra. Eu não vou usar esse Milhawk aqui mais. Na verdade eu acho que esse não é o que eu tava usando. O que eu tava usando ele, tipo, tem mais level. Mas é tudo colocar aqui, ó. Ele vai mandar essas bombas aqui embora. Nossa, já vai lá logo pro 74. Caramba, mano, muita coisa. Eu acho que agora nem compensa mais, tipo, colocar os negócios, tipo, pra alimentar, tipo, os itenzinhos que a gente ganha. Acho que nem compensa mais. E, cara, se tem uma coisa que eu tô farmando é... É, diamante, né? Eu tô farmando bastante gema ali. É, no futuro eu vou explicar e vou mostrar o porquê que eu tô fazendo, tipo, isso. É, vocês vão entender melhor. Então, ó, fusível, pronto. Aceitar. E pronto. Caramba, já foi pra 78. Então, assim, a gente ataca a... Ó, se eu coloco... Ah, se eu coloco ela eu fico com os negócios de... De ataque a um Titan aqui na mão. Por isso que tem uma rapaziada que tá com isso. Pô, doideira isso aí, mano. Doideira. Se eu colocar o... O Sukeriro. O que acontece? Se eu coloco o Leiren primeiro. Tá, não acontece nada. É mais legal ficar com a range mesmo. E, mano, eu tô ansioso pra poder testar. Porque eu tava tendo muita dificuldade no modo história. Então, talvez, agora, eu consiga, né, fazer com mais tranquilidades. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos ativar... Eu tinha que evoluir a Bulma, né? Vamos evoluir aqui o Speedwagon. E vamos embora. Até porque a Bulma, a gente não joga muito com ela no modo história. Então, eu quero ver agora se a gente consegue, né, passar. Eu vou simplesmente ir nesse modo aqui. E vamos embora. Que eu quero ver se a range faz muita diferença ou não. Bom, já tamo aqui. Já vamos de Dali. Vamos pegar aqui desde o princípio, né? Já colocamos o Speedwagon. E eu tava tendo muita dificuldade pra poder passar o modo história. Na verdade, eu não tava nem conseguindo. Eu tentei isso daqui. Vamos ver se a range a gente consegue. Nunca usei ela. Nem sei o que ela faz. Só sei que, tipo, ela dá pra ser aérea, mano. Ela dá pra ser aérea? Não. Ela é aérea, né? Então, vai ajudar muito aí a gente. Que era o que tava faltando pra eu começar a evoluir. Começar a fazer as coisas. E agora, a gente tem a range, né, mano? Então, tipo assim... E eu tenho que tomar cuidado. Porque essas tropas que tão passando aqui, mano... Já vou fazer o seguinte. Vamos dar upgrade aqui. Depois eu me preocupo com outra questão aí das tropas. Vamos embora. Eles têm que chegar lá. Deixa eu ver se tem algum espaço pra colocar ela. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Vou colocar ali já pra ver qual que é o rolê. Deixa eu ativar aqui as animações pra ver. Deixa eu ver quanto de dano ela dá. Nossa, 7 segundos, 1040. Não sei se segura isso aqui não, hein? Tá, ela já foi lá. Usou o DMT. Pelo menos pegou os três ali. Tem um alcance bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma melhorada aqui. E eu vou upar você. Beleza, dá pra gente upar o outro aqui. Acho que por enquanto a range ela tanca, tá? Gostei. Por enquanto gostei bastante. Ah, ela vai dando... Nossa, ela vai sangrando. Oh, isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Ela é um personagem legal aí porque, mano, esse negócio de ficar sangrando é muito bom. Só tem que tomar cuidado porque eu tô com medo dos cabrinhos a passar, né, mano? Eu já tenho que dar uns upgrades nela aqui pra chegar ali no 6K. E eu vou... Não dá pra dar mais um upgrade. Será que ela pega aquele lá? Pegou, beleza. Tá, vamos ver se eu fico mais tranquilo. Vou colocar outra range aqui pra poder dar uma ajudada, né? E vou já dar upgrade nessa daqui também. É... Eu tô tentando pausa Speedwagon, né? Mas não é prioridade. Tá aqui meio complicado. Hum... Eita, aqui eu perdi? Vou tentar colocar essa daqui. É, não vou conseguir dar uma... Uma tankada boa. Mas, ó, agora já tá diferente. Tá, agora tá mais rápido. Nossa, tá dando muito mais dano. E conforme a gente vai conseguindo, a gente vai upando. Próximo ali já é 4 conto. Cara, bem mais caro, hein? Mas a gente tem duas aqui. Tem essa daqui. Tomamos 10K de... 19K de dano lá. Tá de boa. Mano, muito forte. Muito forte. Acho que ela segura esses daqui. Então dá pra gente upar os Speedwagon aqui de boa. Eu vou tentar upar dois aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou colocar o Togo. Pra ele poder já tentar ir frisando aí. Mas ele não vai frisar ainda, porque, tipo, eu preciso liberar a habilidade. Mas ele já vai, já fazendo o trabalho dele aqui, lançando do daninho, né? Dano legal, dano legal. Daqui a pouco eu vou ver se eu colocar o Irving pra dar uma ajudada nessas tropas aqui pra passar com um pouco de vida. Mas a minha ideia era tentar, pelo menos... Mano, vou ver se eu consigo colocar os Speedwagon no máximo. Então eu acho que eu consigo tankar esse daqui. Vou colocar o... O Irving aqui em cima. Pra pelo menos ele ir mandando umas tropas aqui, dando um dano e dando uma ajudada. E daí qualquer coisa eu buffo a... A rende. Cara, eu tô indo bem melhor do que eu tava indo, tipo, só com o Yami, tá? Desse jeito, parece que, tipo, eu tô indo bem melhor. Consegui upar todos os Speedwagon. Só que eu tô preocupante que esses caras passarem aqui, hein? É, isso aqui vai dar ruim, hein? Eu tenho que upar logo. Tá? E aqui? Mais 2,3 eu conseguia frisar. Bom, eu tentei... Aumentar aqui, deixar a rende boladona. Pra não deixar ninguém passar aí, eu acho que ela vai deixar passar, hein? É, eu acho que aqui eu só... Só levei, hein? É, aqui não... Não deu certo pra mim, não. Ai, ai. Bom, pelo menos eu já entendi como é que ela funciona. E eu vou tentar mais uma vez e ver se pelo menos eu entendo melhor como jogar com ela. Tá, dessa vez eu fiz diferente. Eu tô tentando segurar o máximo aqui a grana. E nessa rodada eu já tinha colocado ela. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar mais um pouco de grana aqui. Que daí dá pra gente pelo menos colocar alguma coisa. Dá pra gente colocar aqui o... Cara, eu acho que eu não vou fazer isso. Acho que eu vou tentar segurar mais um cadinho. Dá pra gente dar mais um upgrade aqui? Não dá. Eu acho que eu vou colocar o... O Togo. Só pra ver se ele faz alguma coisa, mano. Mas ele não vai fazer nada, não. Ele não tem dano pra poder derrotar. Se eu souber que ali, talvez... Ah, dava pra colocar a range de boa. Deixa eu colocar aqui e upgrade ela no máximo. Que daí eu acho que ela ainda consegue segurar isso aqui. Até que segurei ali. Tomei bem pouquinho dano. Então tá safe. Acho que agora o próximo eu vou gastar tudo nos... Nos Speedwagon. Que daí eu já termino de upar eles. Vamos ver se essa minha tática de louco aqui vai dar certo. O problema é que tá vindo os caras ali. Ó, mas... Eu acho que o tempo da range ali dá certo, sim. Tipo, acho que ela tem cooldown e esses daqui ainda não vai... É. Acho que aqui já tá preocupante, hein. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais uma. E eu vou dar umas upgradeadas aqui, o que dá. Porque daí as duas eu acho que já... Já dá uma assustada, né, mano? Tentar dar uma upgradeada no Togo. Aí o próximo eu tento pausar os Speedwagon. Esse dano do Togo dá uma ajudada, mano. 2k ajuda. Ele tem que começar a frisar. Que eu acho que é importante. Porque daí dá tempo pra eu segurar mais as coisas. Eu tinha que conseguir upgradear também a outra range. Acho que aqui... Acho que essa... É, essas duas aqui, o Wave, elas vão conseguir segurar de boa. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter o doido aqui nos Speedwagon. Vamos lá, gastei tudo. Eu acredito que essas duas Waves aqui, elas seguram. Vamos lá. Será que esse daqui vai passar? Ah, caiu lá na hora. Beleza, beleza. Eu tomei só isso de dano, tá bom. Esses daqui estão correndo mais rápido. Eu vou ter que upar aqui, hein. Próxima girada de Money eu vou ter que upar aqui. Vou colocar aqui. Eu acho que já vai liberar pra 11k. E daí vai ser top. Coloca aqui. Você eu já tenho que colocar pra tentar dar uma frisada aí. dar uma segurada. Eu vou fazer o seguinte. Será que eu coloco outra range? Não. Acho que eu vou tentar esperar pra poder dar um... um daninho, hein. Tá, esses daqui estão vindo slow, então tá de boa. Tá, tem alguém vindo rápido aqui agora? Não, vai dar de boa então. Vamos upar um Speedwagon? Deixa eu ver. Tá só faltando um pra upar pro 3k. Fechou. Fechou. Aqui upa pro 14. Hum, aqui não dá mais pra upar. Vamos colocar outra range. E eu vou colocar aqui atrás um... Um Irving pra ver se dá uma ajudada, mano. Nossa, mas aí já tá muito... Nossa, eu tenho que dar uma acelerada aí. Tá, não tomei dano. Travou. Muito bom. Uou, isso aqui foi o God. Ah, ela não tem habilidade, ó. Hum, ela não tem habilidade. Tipo assim, é... Vai ser sempre o mesmo ataque. O cooldown dela é 6.5 segundos. E o range dela é interessante. A questão é que ela pega a Aereon. Acho que isso que é legal nela. Aqui ela tá dando 16k de dano. Não é o suficiente ainda pra irritar os... Mas ela pega... Ah, aqui eu acho que eu fui de F. Eu ainda acho que não é o suficiente pra poder... Passar, mas pelo menos, mano. Será que eu fui de F mesmo? Vamos deixar aqui. Tá, vamos aumentar o dano. Ah, irritou. Beleza, irritou antes de chegar. Mech, salvo pelo gongo. Nossa, será que a gente ainda consegue passar isso daqui? Vou tentar colocar um aqui pra tentar dar time stop aqui no começo. E aí, depois, tentar upar a range mesmo. Tá, deu o... Deu o stop. Ele está aí, pô. Já tô querendo inventar até palavra. Só tô ficando tenso, cara. Tá, agora melhor aqui. E melhor aqui também. Bom que aqui vai dando um stopzinho de tempo, mano. Que ajuda. E vamos aumentando o dano da range, né, mano? Quanto mais a gente colocar, mais dano a gente conseguir dar, melhor. Depois dessa wave eu já posso vender os... 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 Os nossos queridos, né? Já posso vender os nossos Speedwagon. Nossa, cara, é muito... É muita vida que eles têm. Cara, a range, ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Tá, deixa eu tentar vender aqui rapidão. Vender. Calma aí que falta mais isso aqui. Vender. Vamos dar mais um upgrade aqui pra ele ter a habilidade. E vamos lá. Aumentar o dano delas. Tá, eu tô com 4 range. Eu acho que não daria pra colocar mais não, né? Provavelmente deve ser o limite de 4. Tá tentando passar um esperto aqui, ó. 48 mil. Vai! Vou colocar um Yamezinho aqui. Esse dá um dano aqui pra poder ajudar em alguma coisa, mas o Yame aqui tá com nada, hein, mano? Nossa, será que a gente segura isso aqui? Nossa, passou um safrado ali. Nossa, a range dá muito dano. Não tem como. Eu acho que talvez eu perco, tá? Mas, assim, eu acho que eu preciso ou de algum dano melhor ou de algum suporte melhor, né? Tá, 13 aqui. Mano, talvez eu não perca isso aqui ainda não, hein? Ok. O problema é que vai vir o bozão ali agora, hein? Hum. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu vou colocar mais um Yame aqui, hein? Tá, quando ele chegar no alcance da range, que é mais ou menos depois aqui, eu já vou ativar a habilidade do... Ó, já ativei. Eu acho que a gente vai conseguir passar isso aqui, hein, mano? Cara, a range é muito boa, cara. Me ajudou muito. Obviamente que eu acho que falta um suporte melhor aí, né, mano? O meu togo eu acho que não é a melhor opção. Talvez um personagem que desse slow. Talvez eu pudesse gastar agora com suporte. Eu fui indicado a gastar minhas gemas com outro personagem, né? Cara, dá mais uma frisada aí, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, ele frisou no último segundo. No último segundo ele congelou. A gente conseguiu vencer, que é o mais importante. Ganhamos aqui um Kick Charge, mas cara... Eu acho que eu não conseguiria tancar isso aqui de novo só. Não, mas só com a range já foi, tipo assim, um negócio top. Já gostei. Mano, tá mais que aprovado, porque, tipo assim, é um mítico de graça. Basicamente, eu já tive que jogar. Pegar aí o passe de batalha. E agora, mano, é só eu ainda continuar upando o passe de batalha. É só, tipo, continuar seguindo o passe de batalha. Que eu ainda vou ganhar mais coisa. Ainda tem muito mais chão. O próximo personagem que a gente ganha lá no 50, que é esse carinha aqui. Eu não sei se ele é tão bom assim. Mas, mano, eu acho que tá top pro personagem grátis, meu filho. Só vale.